Salve, leques de boas! Sejam bem-vindos a uma prova de fogo, em que nós vamos testar a sabedoria das pessoas que compõem este canal. Tô aqui com os três patetas, Cross e Akemi, e nós vamos hoje provar que não somos tão patetas assim, ou talvez a gente vai realmente tirar as dúvidas de todo mundo. Eu acredito que não, porque eu vou falar aqui, eu sou muito fã de fazer quiz, eu adoro ficar fazendo quiz por aí. Mas isso não é quiz. Ah, querendo, é um quiz de coisas gerais, né mano? Show do milhão? Não, Cross não é um quiz, você é burro! Bom, o Cross já deu spoiler aqui, nós vamos jogar hoje Show do Milhão, que é um programa, é um programa, não é um quiz? O Xande bebe água de coco? O Xande é água de coco. É um programa de perguntas e respostas que foi muito famoso aqui no Brasil nos anos 2000, que era sediado no SBT, apresentado por Silvio Santos, e era basicamente um programa de conhecimentos gerais, e que hoje está sendo sediado e apresentado por Celso Portioli, a melhor pessoa do mundo. E aí hoje nós vamos jogar aqui nós três, basicamente nós vamos jogar usando a Alexa, e ela vai nos ditar aí os... Peraí que eu fiz ela falar aqui sem querer, ela vai falar alguma coisa. Eu tenho aqui uma Alexa Echo Show 8 que eu uso pra fazer as mais diversas coisas, e ela tem aqui um joguinho de Show do Milhão, que nós vamos utilizar pra jogar agora nesse vídeo, e ele vai funcionar da seguinte forma. Uma pergunta pra mim, uma pergunta pro Cross, uma pergunta pro Akemi, nessa ordem. E sim, a gente vai poder utilizar as mesmas coisas que tem no programa original, como por exemplo, as placas, os universitários, as cartas, e três pulos, caso a gente não saiba a resposta para as perguntas. E sim, o que um utilizar vai penar pro outro, então pelo amor de Deus, cuida quando vocês forem utilizar essas ajudas. É, pai, deixa eu acabar cuidando muito, pai. Bom, esteja o canalzinho de estrelas, deixe seu like, se inscreva se você não for inscrito ou inscrita, porque agora nós vamos começar o Show do Milhão. Alexa, jogar o Show do Milhão. Vai começar o Show do Milhão. Muito obrigado, seu senhor. Desejo ouvir as regras, quando você quer iniciar o jogo. Iniciar jogo. Eu assistia com a minha família todo domingo, não preciso ouvir as regras. Valendo mil reais, aí vem a primeira pergunta. A primeira pergunta. Em que país fica o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque? Opção I, Peru. Opção II, Brasil. Opção III, Estados Unidos. Opção IV, Santa Terra. Nova Iorque é a capital de Nova Brécia, né? Então, opção III, Estados Unidos. Está certo disso? Sim! Certa resposta. Aí! Boa, boa! Suaveias cross. Lembrando que quem não está participando não pode soprar a resposta, hein? Quem é considerado o rei do mundo animal? Mr. Catra. Três leão, né? É a sua resposta? Três leão. Você tem certeza? Sim! Certa resposta. Não é à toa que é o melhor signo e o melhor cavaleiro de ouro. Aí nós discordamos veementemente. Deixamos comentários quem que é o melhor cavaleiro de ouro aí. A Kemi, sua vez. Látex, material usado para confeccionar borrachas. Opção I, seringueira. De onde veio o látex? Qual o Brasil? Opção III, jabuticabelo. Cara, aqui é muito difícil. Eu acho que eu vou ser obrigado a pular a questão aqui, certo? Você tem certeza que você quer usar o... Você tem certeza? Não, mentira. É a opção II. Não, calma. Não, eu só estou dizendo que talvez eu possa utilizar alguma outra ajuda. Não, mas é porque eu não ouvi a pergunta. Agora, ela vai repetir agora, então. São R$3.000 aqui. Pelo amor de Deus, a gente vai ficar rico. De onde veio o látex? Material usado para confeccionar borrachas? Qual que é a seringueira? Eu perdi. É um. É um. Opção I. Opção I. É quase que foi no pau-brasil de verdade. Você tem certeza? Sim. Certa a resposta. Cara, eu confesso que eu fiquei com anos na mão nessa daí. O Boga trancou. É. Qual animação é visto uma princesa do gelo? Ah, meu Deus. Mortal Kombat. Tem um sub-zero. Opção III. Princesa Elsa. Cara, não é Princesa Elsa o nome, é Frozen. Opção III. Está certo disso? Sim. Certo. Muito obrigado. Boa, Alevão. Agora é minha vez. Que vale R$5.000. Vamos ver. Nas histórias de Maurício de Souza, qual o personagem que é o caipira da turma? Taqueme. É o famoso 4 Chico Bento, o pirata que estica. Opção 4. Posso perguntar? Sim. Eu não vejo diferenças entre ele e um pirata. Certa a resposta. Muito bem. Vai lá, Kemi. Na segunda rodada de perguntas, a pergunta valendo R$10.000. R$10.000. R$10.000, cara. Já dá para comprar coxinha na Venezuela. A personagem Ariel é uma. Opção I. O que é isso aí, mano? Você te fala que eu acho que eu sou o personagem de... Ah, não. A personagem Ariel é uma. Sereia, pelo amor de Deus. Opção I. Desculpe, eu não entendi qual a opção você... Ah, lavando os notos de novo. Tudo culpa da Kemi que não ouve a pergunta. Não, eu vi a sereia. Não, é que eu estou com o volume no máximo. Bota o cotonete no ouvido, pelo amor de Deus. Não sei se eu vou escutar, cara. Personagem Ariel é uma. Estou tentado a escolher a opção I. Opção I. Posso perguntar? Sim. Certa resposta. Estamos indo bem, rapaz. Já ganhamos 10 mil reais e ainda não usamos nenhuma ajuda. Qual o maior servidor da Terra? Opção I. Valeia Azul. Opção II. Elefante. Opção 5, sua mãe. Opção 3. Está certo disso? Sim. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 30 mil reais. Vamos ver. 30 mil na minha mão, vamos lá. 30 mil, próximo. Quantos países fazem parte da América Latina? Está o número 2, 20. Opção número 2. Está certo disso? Sim. Meu Deus. Eu acho que não. Vou perguntar novamente. Você tem certeza? Sim. Certa resposta. Por um momento eu pensei que ela estava dizendo, não, não, você não vai escolher isso. Vai lá, ô Akemi. De qual país é o Champagne? Opção 3, França. Você tem certeza? Certa resposta. Cara, eu estava com um medo que fosse Suíça. Sério, juro. Porque Suíça tem parte de falar francês. Em que continente se localiza o Rio de Janeiro? Ah. Opção 1, África. África. Opção 4, Ásia. Opção 1, África. Posso perguntar? Sim. Certa resposta. África. África. A pergunta da terceira rodada que vale 100 mil reais. 100 mil, velho. 100 mil. Já dá para comprar uma Coca-Cola na Venezuela. Qual planeta é famoso por possuir anéis em sua volta? É a mãe do Akemi. Eu soube que minha mãe é casada, né, velho? Eu não ouvi o número das opções, mas é Saturno. Tá, opção 3. Posso perguntar? Sim. Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale 200 mil reais. Vamos ver. Vai lá, Akemi. 200 tá aqui, Akemi. 200 mil coxinhas, vai. O que a palavra Legend significa em português? Com certeza, opção 4. Você tem certeza? Sim. Certa resposta. Tá me indo muito bem, mano. Quase um milhão. 200 mil coxinhas. Em que país acontece o torneio de tênis de Índelon? Opção 1, Inglaterra. Eu estou tentado a dizer Inglaterra, mas... Opção 3, Brasil. Opção 4, China. Cara, não vou arriscar. Eu quero pedir ajuda dos universitários. Pergunta valendo 300 mil reais. Ela vem aí. Vamos ver. Eu não pedi pra tu repetir, Silvio. O nível tá velho, cara. Não tá ouvindo direito. Quero ajuda dos convidados. Vamos ver qual é a opinião dos nossos convidados. Tudo bem. Vamos ver. Primeiro, meu quarto, o convidado escolheram a opção 1. E o segundo, meu terceiro, escolheram a opção 3. Pô, vocês estão de sacanagem. Brasil. Brasil. Porra, universitários de merda. Mano, vocês vão pra faculdade aí pra tomar cerveja. Vocês não estudam, não. Brasil. Coralho universitário. Eu sou universitário que ainda não beberam cerveja por conta da pandemia. O que vocês fazem na faculdade, ô Croas? A gente... Ah, não, aqui é meu. Bom, é que eu tava em dúvida entre a Alemanha, na verdade. Mas, enfim, acho que eu ia ser enganado. Opção 1. Está certo disso? Sim. Certa resposta. O índio é um torneio muito legal de... Legal? Não, porque o tênis é chato. Pra você agora, ô Croas. Vai lá. É. O país onde está localizada a famosa torre inclinada de Pisa. Torre inclinada de... É... Torre inclinada de Pisa? Pisa, no caso. Pisa, é. É, opção 1, Itália. Desculpe, eu não entendi qual a opção... É porque eu não falei nada, mulher. Que ansiedade é essa? Eu não falei nada. Você tem certeza que é Itália? Claro, cara. A Itália fica na Holanda. Opção 1. Está certo disso? Sim. Certa resposta. Gratis, ragazzi. Vai lá, vai lá. Meio milhão de reais. Vamos ver. Quantas casas decimais têm o número bi? Akemi, você tem carta, você tem placa, você tem pulo. Cara, infinitas, né? Por favor. Você tem 100% de certeza que você quer responder infinitas. Cartas, velho. Eu pedi as cartas. É, já meio milhão, cara. A gente tem que queimar. Pular pergunta também, se preciso. Pular perguntas, é importante. Dá pra pular pergunta? Não, mas é de novo, eu quero pedir as cartas. Quero as cartas. Você tirou uma carta 3. Não, tirou uma carta 3. Boa. Não sei quem tirou, mas enfim. É infinitas mesmo, Akemi. Isso aí. É infinitas. Cara, era infinitas, só que você falou num tom como se eu tivesse errado. Eu falei, não, impossível. Mas é infinitas. É que pode ter uma pegadinha, cara, entendeu? Eu tava com medo da famosa pegadinha. Agora vamos para o Arriscatudo. A última pergunta valendo um milhão de reais. Como essa aqui é a pergunta de um milhão de cruzeiros reais, a gente pode responder ela juntos. Eu acho que é a Rússia. É Rússia. O Istambul realmente fica em dois continentes, só que é uma cidade, né? Como você sabe que é uma cidade, você já foi pra lá? Sim. Então vamos de Rússia? Rússia. Por favor, país brasileiro e americano ao mesmo tempo. É um milhão de reais, rapaziada. É um milhão de reais. A gente vai poder finalmente vender o canal e viver de luz incandescente. Opção 1. Está certo disso? Sim. Parabéns, você acaba de ganhar um milhão de reais. Você é brasileira e... O champanhe. É... Ganhamos um milhão de reais, rapaziada. Ganhamos um milhãozinho. Milhãozinho pra nós. Tô muito feliz. Lucas sendo demitido. Vocês dois também estão demitidos. Vão curtir o dinheiro de vocês aí. Alguma ilha paradisíaca. Dar que você tá demitido. Tá todo mundo demitido. Mas será que um milhão de reais dá pra tudo isso? Tipo, pra cinco... Peraí, você vai dar um milhão de reais dividido pra firma, né? Não liga dinheiro pra caramba, Akemi. Ganhamos, pô. Akemi, você agora é um milionário. Você não se preocupa com esse tipo de coisa. Depende, mas assim... A única coisa que você tem que se preocupar agora é lavar dinheiro e evitar tributação. Tipo, só negar imposto. Podemos declarar esse dinheiro então, né? Porque senão... Não, milionários não declaram o seu dinheiro. É isso aí. Você gostou? Você quer jogar também? Aí na descrição vai ter um link ali que você pode comprar a sua Alexa na Amazon direto. Eles entregam rapidinho. O bagulho é louco mesmo. Ela não apenas serve pra você jogar show do milhão. Ela também serve pra você organizar a sua vida. Pra você tá lá nos lembretes. Pra você fazer um monte de coisa. Pra você automatizar a sua casa. Pra você colocar a sua vida numa ordem incrível. Eu uso a Alexa pra tudo aqui em casa, basicamente. Inclusive, ela vai me lembrar de tomar vacina esse mês e no mês que vem, viu? A Alexa é bom demais. Link na descrição aí pra quem quiser comprar a sua Alexa, beleza? A Kross, a Kemi, vão aproveitar o dinheiro de vocês e finalizem esse vídeo agora. Cara, eu queria dizer sim que, assim, afirmando aqui a passagem do Renan, a Alexa é quase a sua mãe, virtual, né? Vai te lembrar de tudo. Só não vai fazer a sua comida, né? Até toca música, cara. Vai, ela consegue fazer se tiver automatizado com fogão. Vai. Aí. Valeu!